Eu disse que nós utilizaremos middlewares para trazer mais funcionalidades para o server. E um deles é para tratar o CORS, que é Cross Origin Resource Sharing. Como que isso funciona? Quando o browser faz uma chamada para um web service, o servidor precisa estar ciente do domínio que está fazendo a chamada. Se aquele domínio não estiver autorizado, a chamada é negada. Isso é uma questão de segurança que está implementada no browser e nós não temos como desabilitar, nem que a gente queira. Então, a gente precisa preparar o nosso serviço para atender a essa questão. De início, durante o desenvolvimento, nós deixamos aberto para todos os domínios utilizando um asterisco. Você verá na configuração dentro em breve. Quando o seu serviço for lançado, você precisa, por uma questão de segurança, apontar os domínios autorizados, ou se for uma API pública, aí você precisa tratar a questão da segurança de outra forma. Por enquanto, eu vou só procurar REST5 CORS. E aí ele vai me apontar aqui, REST5 CORS Middleware. Muito bem, eu vou só copiar o nome aqui para ficar mais fácil. Voltando ao terminal, eu vou só parar o NodeMOM por um instante. NPM install. Não é traço G, é save dev. E aí eu quero instalar o pacote. Muito bem. Enquanto ele faz a instalação, eu voltarei à página do NPM, vou até o GitHub do desenvolvedor para ver as instruções de instalação. Então, é realmente muito simples. É uma questão de fazer o require, fazer o import, criar, executar um método, na verdade, passando as opções de configuração. E lá no server, você diz que antes de qualquer coisa, ele vai executar o método preflight e vai utilizar o actual do CORS. Então, eu vou copiar tudo isso daqui, posso até fechar a página, ver se já foi feita a instalação, sim. NPM run dev para voltar à execução. E aí, no meu código, aqui em server, eu vou criar um novo arquivo chamado CORS.js. E ali, eu colo o que eu copiei dali. Então, veja. Em tempo de desenvolvimento, eu vou deixar aberto para todo mundo. Ok? Isso significa, de qualquer lugar, qualquer header, e vai expor todos os headers. Tá? Aqui ele está reclamando que não tem o server, lógico, porque isso eu não coloco aqui. Eu volto aqui no index. Aqui eu tenho o server, tá? Mas eu não tenho o CORS. Então, eu farei a importação. CORS é igual a require. Na mesma pasta, CORS. Muito bem. E aí, em CORS, eu preciso, módulo exports, igual a CORS. Porque eu estou importando aqui. Então, significa que eu preciso exportar. E aí, com isso, volto no terminal, só para checar se o servidor foi restartado. E aí, ele continua funcionando. Eu não deveria ver nada aqui. Nós temos como inspecionar a chamada quando nós fazemos uma chamada Ajax, por exemplo. Neste momento, só assuma que você já resolveu um problema que ia te assombrar no futuro. E aí, na hora certa, quando for para a gente testar o nosso web service, utilizando o browser, então, eu vou mostrar para você quais são os headers que ele adiciona na resposta. E aí, esses headers são os que dão a autorização para aquele determinado domínio fazer a chamada. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.